Brasil, Lula, aqui Se não sei, algum jogo? Estou aqui com a tua voz Não sei se eu te falo em baixo, beleza? Veja que negócio que nós vamos lá Beleza Tão, tão, tão É uma turma Tau, zé Tau, zé Uma caicola, um pp Delice É isso, gente Hoje eu vou tentar gravar Pra vocês Eu não me disquei E eu não me sinto do meu povo ainda E eu mostro pra vocês Então, até lá